Assim foi a incrível vida da heroína Josina Machel. Josina Abiatari Mutemba, mais conhecida como Josina Machel, foi uma revolucionária anticolonial moçambicana que lutou pela independência do país e pelos direitos das mulheres. Josina Machel desempenhou um papel crucial na mobilização das mulheres moçambicanas para a luta de libertação, organizando-as em atividades políticas sociais e de saúde. Ela foi uma das primeiras mulheres a receber treinamento militar e participou ativamente das operações de guerrilhas contra as forças coloniais portuguesas. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história da Josina Machel. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Desde cedo, Josina Machel demonstrou interesse pela política e justiça social, influenciado pelo ambiente de resistência ao domínio colonial que permaneava em sua região. Ela se juntou à Frente da Libertação de Moçambique, que buscava a independência do domínio português e a construção de uma sociedade mais justa. Mesmo estando grávida, Josina Machel continuou seu ativismo político e sua participação ativa na luta de libertação. Sua dedicação e coragem inspiram muitos, demonstrando seu compromisso inabalável com a causa. Josina foi fundamental na criação da OMM, uma organização dedicada à promoção dos direitos das mulheres em Moçambique e à sua participação ativa na construção da nação pós-independência. Embora tenha falecido antes de Samora Machel se tornar presidente, Josina é lembrada como a primeira dama inaugural de Moçambique independente, tendo desempenhando um papel significativo na consciencialização sobre questões sociais e de gênero. Para perceber melhor a história de Josina Machel, vamos começar do início. Josina Machel nasceu com um irmão gêmeo, Belarmino, no distrito de Vilanculos, na província de Nhambane, Moçambique, no dia 10 de agosto de 1945, numa família assimilada que, no entanto, era ativa no trabalho anticolonial. O seu avô era um pregador leigo presbiteriano que se manifestou contra o colonialismo português. O seu pai, duas das suas irmãs e dois tios foram todos presos, num momento ou outro, como resultado da sua participação na oposição clandestina ao colonialismo português. Seu pai trabalhava como enfermeiro em hospitais públicos e isso exigia que ele mudasse periodicamente a família para acomodar suas transferências de emprego. Aos 7 anos, Josina Machel ingressou na escola primária Dom João de Castro em Moçambique da Praia, uma escola para crianças de famílias portuguesas e assimiladas. Dois anos depois, o seu pai foi transferido para a localidade de João Belo. Josina Machel matriculou-se em Mozinho de Albuquerque. Após a quarta série, Josina Machel foi enviada para Lourenço Marcos, capital, para continuar os estudos, morando com a avó. Em 1958, já com 13 anos de idade, Josina ingressou na escola comercial Dr. Azevedo e Silva para cursar contabilidade. Dois anos depois, juntou-se ao núcleo dos estudantes africanos secundários de Moçambique, uma organização cultural e política clandestina fundada por Eduardo Monjani em 1949. A sua consciência política desenvolveu-se dentro da organização, que era vigiada pela polícia colonial. Até aos 8 anos, fugiu do país com outros 8 estudantes, incluindo Armando Emílio e Guibuza, para a Frente da Libertação de Moçambique, sediada na Tanzania, antes de serem detidos e extraditados de volta para Moçambique e presos. Cinco meses depois, no seu aniversário de 19 anos de idade, Josina Machel foi libertada da prisão em resultado de uma campanha internacional levada a cabo pela Frelimo. Josina voltou a frequentar para a escola secundária, mas foi vigiada por agentes policiais, PIDE. Quatro meses depois, Josina Machel fugiu de Moçambique pela segunda vez, novamente com um grupo de colegas estudantes. O grupo procurou asilo na Suazilândia, onde é colocada num campo de refugiados. Com a ajuda de um pastor presbiteriano local, também simpatizante da Frente da Libertação de Moçambique, Josina Machel e três outros conseguiram escapar do campo. No momento em que correram rumores de que serão entregues às autoridades portuguesas, viajando primeiro de carro e depois a pé e finalmente de ônibus, os quatro estudantes chegaram a Joalsburg, na África do Sul. Foram declaradas visitantes indesejados pelas autoridades coloniais britânicas e foram tomadas medidas para deportá-los todos para a Suazilândia. Após intensa publicidade internacional envolvida, envolvendo a Organização da Unidade Africana e das Nações Unidas, o líder da FRELIMO, Eduardo Mongani, conseguiu persuadir as autoridades britânicas a libertar os oito estudantes e permitir-lhes seguirem para a Tanzânia. O grupo é, portanto, entregue ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que providenciou a sua maior viagem para Lusaka, na Zâmbia. Aí passaram vários dias no campo de refugiados até serem entregues a um representante da FRELIMO. Depois de uma longa e árdua viagem em ônibus públicos, o grupo finalmente chegou, fraco e destruído, a dar ex-salão na Tanzânia. Josina Machel recebeu imediatamente responsabilidades no âmbito da busca multifacetada da FRELIMO pela independência nacional. Começou a trabalhar no Instituto de Moçambique, no Centro de Educação Residencial para Estudantes Moçambicanos, na Tanzânia. Como assistente do diretor, a diretora era Jeanette Mongani, a esposa americana do presidente da Frente da Libertação de Moçambique, Eduardo Mongani. Se não assistiu a história de Eduardo Mongani, estará na descrição e no fim deste vídeo. Josina Machel recusou a oferta de uma bolsa para realizar estudos universitários na Suíça, tornando-se voluntária no recém criado ramo feminino da Frente da Libertação de Moçambique. A secção de mulheres tinha a tarefa de proporcionar às mulheres formações políticas e militares para que possam ser planeamente integrados na luta da libertação. Esta iniciativa é quase extraordinária, uma vez que a igualdade de gênero vai fortemente contra as normas culturais africanas tradicionais. Josina Machel tornou-se uma das 25 jovens que passaram por três meses de treinamento militar em Lachungueia, no sul da Tanzânia, onde os combatentes da libertação de Moçambique receberam treino militar para a guerra de guerrilha de Moçambique. Samora Machel, o futuro primeiro presidente de Moçambique e o futuro marido Josina Machel, foi o diretor desse centro de formação. Se não assistiu a história de Samora Machel, estará na descrição deste vídeo. Josina e outras mulheres combatentes combinam papéis defensivos na guarda de suprimentos e instalações atrás das linhas de combate com papéis de organização comunitária, nos quais explicam à história o objetivo e propósito da Frelimo às populações locais libertadas, no esforço para ganhar o seu apoio moral e material. Esta divisão de trabalho liberta homens adicionais para ações militares diretas. Durante 1968, o ramo das mulheres evoluiu para um programa de fato de serviços sociais para a Frente da Libertação de Moçambique, nas áreas libertadas. Organizou centros de saúde, escolas e creches e ajudou famílias cujas as casas foram destruídas e forneceu apoio emocional a soldados feridos e famílios. Josina Machel desempenhou um papel visionário ao identificar a necessidade de creches para cuidar de crianças órfãos ou separados das suas famílias pela guerra. Em meados de 1968, Josina Machel é nomeada delegada ao segundo congresso da Frelimo, onde é uma forte defensora de plena inclusão das mulheres em todos os aspectos da luta e de libertação e então nomeada a chefe da secção da mulher no Departamento de Relações Internacionais da Frente da Libertação de Moçambique. Nesta posição, ela viaja periodicamente para reuniões internacionais sobre os direitos das mulheres e o papel das mulheres no desenvolvimento, onde utiliza exemplos de experiências da Frelimo para defender a participação igualitária das mulheres em todos os aspectos do processo de luta, dos processos de desenvolvimento. Josina desempenhou um papel crucial na mobilização das mulheres moçambicanas para a luta de libertação, organizando em atividades políticas, sociais e de saúde. Ela foi uma das primeiras mulheres a receber treinamento militar e participar ativamente das operações de guerrilha contra as forças coluniais portuguesas. Em 1968, foi um ano agitado para Josina. É nomeada chefe do Departamento de Assuntos Sociais da Frelimo, onde desenvolve ativamente centros educativos e de cuidados infantis no norte de Moçambique e defende junto das populações locais a importância de enviar as raparigas à escola. Quando o presidente da Frelimo, Eduardo Mangani, é assassinado na Tanzânia, foi viver com a sua esposa, Janete, para lhe proporcionar conforto e companhia. Em março, Josina Machel casa-se com Samora Machel, no centro educacional de Tunduro, no sul de Tanzânia. No fim de novembro, nasce o único filho de Josina e Samora, o famoso Samora Machel Jr. Osamito. Em 1970, Josina Machel começou a sofrer de dores de estômago e fraqueza. Ela viajou para Moscou para atendimento médico. O diagnóstico aparentou o câncer de fígado. Foi recomendada um repouso e uma dieta rigorosa, mas Josina Machel regressou às suas funções na Frente de Libertação de Moçambique. No fim do ano, ela deixou Samora Machel Jr. com um amigo e realizou uma viagem de dois meses, principalmente à Pé, pela província de Niança, para avaliar as conduções e planear atividades para o Departamento de Assuntos Sociais. Em março de 1961, Josina Machel viajou novamente, desta vez para a capo delegada, para avaliar os programas sociais que ali estavam a ser implementados. Durante as marchas, ela lutou contra a fadiga crônica e a exaustão. Mesmo assim, a certa altura, ela lidera uma reunião com mais de mil pessoas. Cansada e muito magra, ela decide regressar a dar o salão no início de abril. Ao atravessar a fronteira para a Tanzania, ela entregou a pistola a um companheiro e diz, camaradas, não posso continuar mais. Entregue isto ao comandante militar da província para que contribua para a salvação do povo moçambicano. Josina adoeceu gravemente no dia 5 de abril. Foi levada ao hospital Moemili no dia 7 de abril de 1971. Aos 36 anos de idade, Josina Machel falceu devido a complicações relacionadas ao câncer. Sua morte prematura foi uma perda irreparável para Moçambique e para a luta global pelos direitos das mulheres. No entanto, o seu legado como um líder visionário e proeminente na busca pela igualdade de gênero e justiça social continua a inspirar gerações em Moçambique e além das suas fronteiras. Foi sepultado do cemitério de Kino Doni, onde também está sepultado seu tio, Matheus Mutemba, assassinado por portugueses em 1968. Apesar da sua morte prematura, o legado de Josina Machel continua a inspirar não apenas Moçambique, mas também internacionalmente, como ícone de luta de igualdade de gênero e pelo direito das mulheres. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.